Gente, vamos falando agora de uma pesquisa realizada pelo SEBRAE que revela que 3 em cada 10 brasileiros estão inadimplentes, viu? Os motivos do endividamento no país envolvem o desemprego e também a inflação dos últimos meses, impulsionados, claro, pela pandemia. Sem emprego e com a inflação prejudicando a renda, 75% das famílias brasileiras têm dívidas. Sendo que a mais cara delas é o rotativo do cartão de crédito, que bateu recorde histórico, alcançando um número 30% maior do que antes da pandemia. É o caso da Dandara, desempregada há dois anos, e do Fausto. Os dois têm recorrido ao famoso bico para honrar as contas da família. Como é que tem sido você parada, né? Tá desempregada há quanto tempo? Ah, tem uns dois anos que eu tô parada. E como é que tá vivendo? Ah, o marido. O marido vai se virando, né, do jeito que pode. Bico, tô fazendo muito bico. A minha sogra, as parentes dele é tudo cabeleireira, né, eu faço bico, um ali, um cá. E assim vai? Assim vai. O senhor trabalha atualmente? Faço bico. Sou profissional na área industrial, mas faço bico. Salário pingou na conta. Em quanto tempo que acaba? Rapaz, eu acredito que na minha casa, eu falo na minha casa há uma semana. Uma semana. Pra onde que vai seu salário? Contas, contas. Quem que tem sido o maior vilão no seu orçamento hoje em dia? Ah, eu acredito que os juros. Os juros altos, os preços, absurdo. Como então colocar a casa em ordem? Bom, aí o importante é entender a realidade dentro de cada família, de cada casa. Especialistas alegam que anotar gastos e priorizar compras do dia a dia são boas estratégias pra não criar novas dívidas. Além disso, o uso rotativo do cartão de crédito pode não ser a melhor alternativa se o objetivo é evitar a inadimplência. Só que desde julho deste ano que a lei do superendividamento alterou o código do consumidor. A lei aumenta a proteção de quem tem muitas dívidas e não consegue pagá-las e cria alguns instrumentos pra conter abusos na oferta de crédito. De acordo com o presidente da Associação Brasileira de Procons, Marcelo de Souza, órgãos de defesa do consumidor e pequenas causas recebem pedidos e podem realizar conciliações. A nova lei, para além de todos esses cuidados que ela trouxe, além da revisão e da repactação das dívidas, por meio de novos instrumentos judiciais e extrajudiciais também, a nova lei prestigiou e valorizou os órgãos públicos do sistema nacional de defesa do consumidor, como os PROCONs e as defensorias públicas. Com isso, consumidores têm direito a uma espécie de recuperação judicial para renegociarem as dívidas com todos os credores ao mesmo tempo. A lei também proíbe qualquer tipo de assédio ou pressão para seduzir os consumidores. A boa fé aqui entendida nas acepções da confiança e da colaboração que deve ser estabelecida entre fornecedor e consumidor. E não é isso, não é só um dever do Estado, mas a lei trouxe principalmente obrigações para os fornecedores. Obrigações no sentido de que, previamente à celebração do contrato, os fornecedores têm uma obrigação de agir desde o início, antes da celebração do contrato, com boa fé, com clareza, com transparência, para que assim desperte no consumidor a confiança necessária que ele possa ter na celebração daquele contrato de crédito. Que ele possa ter uma confiança, que ele possa saber, previamente, todas as circunstâncias que redundam a concessão daquele crédito.